Olha a nova onda aí, os Fera do Piseiro com um toque de pisadinha, viu? E as daldinhas vão descer agora! Vai! Chama! Chama do Piseiro! E diga e vai! Sai do chão! É dois pra lá e dois pra cá! Acertei de novo! Fera do Piseiro! Mas essa gata se garante, faz a galera virar Enfinando esse bumbum, faz os marmanjos babar Mas essa gata se garante, faz a galera virar Enfinando esse bumbum, faz os marmanjos babar Epina, epina, epina devagar Cuidado, quem é cardíaco, agora vai empatar Epina, epina, epina devagar Cuidado, quem é cardíaco, agora vai empatar Vai! É suígui que tu queria? Então pega! Bora, macho velho! Pesa do Piseiro, sucesso nosso, hein? Mas essa gata se garante, faz a galera virar Enfinando esse bumbum, faz os marmanjos babar Mas essa gata se garante, faz a galera virar Enfinando esse bumbum, faz os marmanjos babar Epina, epina, epina devagar Epina, epina, epina devagar Epina, epina, epina devagar Cuidado, quem é cardíaco, agora vai empatar Epina, epina, epina devagar Devagarzinho pra novinha descer Ô papai! Ah, ah! Vai, vai! Comigo assim, vem! Olha, epina, epina, epina devagar Epina, epina, epina devagar Epina, epina, epina devagar Cuidado, quem é cardíaco, agora vai empatar Epina, epina, epina devagar Olha, epina, epina, epina devagar Epina, epina, epina devagar Cuidado, quem é cardíaco, agora vai se lascar Apaga! Ah, 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 vai, vai Chama do piseiro Açoe, tá baixo, vai! Ei! Ah, ah! Olha os férios do piseiro Repertório novo pra galera Açoe, Tavão Moraes! Fico, tico, espera assim, vem! Uai! Olha que porra pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O pare não tocando e nós botando pra torar Porra pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O pare não tocando e nós botando pra torar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro O pare não tocando, respeito de espanteiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro O pare não tocando, respeito de espanteiro Era do piseiro Um toque de pisadinha, véi Bora, bonifaz, divulgações, Rio de Janeiro Vem comigo! Olha que porra pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O pare não tocando e nós botando pra torar E porra pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O pare não tocando e nós botando pra torar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro O pare não tocando, respeito de espanteiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro O pare não tocando, açoita, véi Vai, vai Ô, negócio bom Vai no seu CD de Jucás Vai, macho, véi Filho do CD de Biafino Jogador da Biafaba Bora balançar, vai, vai, vai Desce, bichinha, rebola Esfera do piseiro, papai Sai da mãe, tabaco, não Esse solinho é nervoso, sente o som no paredão A novia fica louca quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso, sente o som no paredão A novia fica louca quando toca o pancadão E vai ficando malucona, vai perdendo a moção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo É o show Vai ficando malucona, vai perdendo a moção Rebolando, 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 rebolando o paredão Vai ficando malucona, vai perdendo a moção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o show Vai ficando malucona, rebolando, rebolando o paredão Rebolando, rebolando, rebolando o paredão Esse solinho é nervoso, sente o som no paredão A novia fica louca quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso, sente o som no paredão A novia fica louca quando toca o pancadão E vai ficando malucona, vai perdendo a moção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o show Vai ficando malucona, vai perdendo a moção Rebolando, rebolando, rebolando o paredão Vai ficando malucona, vai perdendo a moção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o show Vai ficando malucona, rebolando o paredão E todo mundo me avisou que ela era perigosa Que tá mulher bonita, safada e mentirosa Mas quando ela dança, ela fica nervosa Que ela é meu fogão, só que ela é meu fogão Eu tô te esperando pra dançar na pisadinha Eu vou te pegar, eu vou te beijar todinha Eu tô te esperando pra dançar na pisadinha Eu vou te pegar, eu vou te beijar todinha E quando eu te pegar, fufu, fufu, fufu Me segue, fufu, me segue, fufu E quando eu te pegar, fufu, fufu, fufu Me segue, fufu, me segue, fufu E quando eu te pego até vou, 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 vou E segue o fluxo, e segue o fluxo E quando eu te pego até vou, 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 vou Pra cima e despegue o fluxo E todo mundo me avisou que ela era perigona E tava olhando a mim, dessa fase me filosa Mas quando ela dança, ela fica nervosa Quebra meu negócio, quebra meu negócio Eu tô te esperando pra dançar na pisadinha Eu vou te pegar, eu vou te pegar no dia Eu tô te esperando pra dançar na pisadinha Eu vou te pegar, eu vou te pegar no dia E quando eu te pego até vou, vou, vou E segue o fluxo, e segue o fluxo E quando eu te pego até vou, 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 vou E segue o fluxo, e segue o fluxo E quando eu te pegue eu vou, 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 vou E segue o mundo, e segue o mundo E quando eu te pegue eu vou, 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 vou E segue o mundo, e segue o mundo Pare então, GD, o S1, o S1, o S1 Pare então, Léo Bacos Tem! Joga água que os pera do piseiro chegou Vai, chama, chama no piseiro Vai, vai, vai Pera do piseiro com toque de pisadinha, viu Respeita papai, vem curtir comigo, hein E joga água no terreiro Que a poeira levantou Reino piseiro chegou Reino piseiro chegou Reino piseiro chegou Joga água no terreiro Que a poeira levantou Reino piseiro chegou Reino piseiro chegou Reino piseiro chegou E nasceu no interior A dancinha do momento Olha o que todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento Que todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo A um a mão e baixa A outra na cabecinha Balança, balança Balança a cinturinha Joga um a mão e baixa A outra na cabecinha Balança, balança Balança a cinturinha E eu disse chá tchá, chá, 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 chá Eu disse chá, 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 chá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse chá, 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 chá Vem comigo assim, vem, olha o sucesso Pra jogar água no terreiro, o capoeira levantou Reino fizer chegou, reino fizer chegou Reino fizer chegou E nasceu no interior, a dancinha do momento Olha que todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Olha que todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão e baixa a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Vai, tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro que vai chorar, rapaz Fera do piseiro, com um toque de pisadinha Vá, vá, os feras do piseiro Joga água, rapaz, que os feras chegam Alô, galera de São Paulo, tamo chegando aí, viu? Prepara o meu que fala Mas que solinho é esse, rapaz? Isso é o Sfera do piseiro, sucesso nosso, hein? Com um toque de pisadinha Já tá bombando o som irado Aqui tá bom, ninguém fica parado, aqui tá bom, ninguém fica parado O baile esquenta, o pacadão As alvinhas descendo, descendo o chão, as alvinhas descendo, descendo o chão Passa bombando o som irado Aqui tá bom, ninguém fica parado, aqui tá bom, ninguém fica parado O baile esquenta, o pacadão As alvinhas descendo, descendo o chão, as alvinhas descendo, descendo o chão Empina, empina, empina esse rabetão Não para, não para, não para, não para não Empina, empina, empina esse rabetão Não para, não para, não para, não para não Empina, empina, empina esse rabetão Não para, não para, não para, não para não Empina, empina, empina esse rabetão Não para, não para, não para, não para não Sucesso nosso, mais um, mais um pro repertório Ação Itabal Moraes Canta comigo assim, vem, sucesso bom Peça tombando, o som irado Aqui tá bom, que fica parado O baile esquenta, no pancadão As alvinhas descendo, descendo o chão As alvinhas descendo, descendo o chão Peça tombando, o som irado Aqui tá bom, que fica parado Aqui tá bom, que fica parado O baile esquenta, no pancadão As alvinhas descendo, descendo o chão As alvinhas descendo, descendo o chão Empina, empina, empina Esse rabetão não para, não para, não para não Empina, empina, empina esse rabetão Não para, não para, não para, não para não E pina, e pina, e pina, esse rabetal não para, não para, não para, não para não E pina, e pina, e pina, esse rabetal não para, não para, não para, não para não Acertei de novo, Fera do Frizeiro E no vídeo, Almaraz Vai, 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 Fera do Frizeiro Moçada boa do Rio de Janeiro, moçada boa de São Paulo, estamos chegando Vai, Marquinhos, Bebidão, outro Frizeiro Alô, atende aí, amor Atende aí, bebê Aqui, aos Fera do Frizeiro Atende aí, vai Atende aí, amor Me fala alguma coisa que eu devo ter Apenas o valor Campo vazio na mão, também querendo dizer Tô morrendo de saudade de você Atende aí, bebê É do São Paulo Clube, Altos Piauí Se não é hora de se não fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar vir ao lote num posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Com tua casa você a beber Eu tô encomendo o ar Atende aí, amor Me fala alguma coisa que eu devo ter Ao menos o valor Campo vazio na mão, também querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa que eu devo ter Ao menos o valor Campo vazio na mão, também querendo dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Oh, paixão Quero dizer que eu me falo de amor E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Com tua casa você a beber Tinha gosto do seu beijo, eu tô comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa que eu devo ter Ao menos o valor Campo vazio na mão, também querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa que eu devo ter Ao menos o valor Campo vazio na mão, também querendo dizer Estou morrendo de saudade de você Pesadinho do piseiro Pesadinho do piseiro Chama Bruno Seneiro e Julemas Norque da Pina Se não é hora de seu João fechar o bar da esquina Música 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 Cuidado, viu? Cachaça tem poder Música Fé do piseiro Levanta o copo, quem tá bebendo Pra comemorar e também pra quem tá sofrendo Não é remédio, mas é loucura Se beber demais é mais loucura Já vi homem durou chorar, me sentia a descer Cachaça é tempo, lê Dondeiro se apaixonar e casar e se arrepender Cachaça é tempo, lê Iê, 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 iê Cachaça é tempo, lê Iê, 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 iê Cachaça é tempo, lê Iê, 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 iê Cachaça é tempo, lê Iê, 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 iê Cachaça é tempo, lê Pra modiflar divulgações Que é o amor de um janeiro Alô, todos os sonhos Vamos chegar Levanta o copo, quem tá bebendo Pra comemorar e também pra quem tá sofrendo Não é remédio, mas é loucura Se beber demais é mais loucura Já vi homem durou chorar, me sentia a descer Cachaça é tempo, lê Dondeiro se apaixonar e casar e se arrepender Cachaça é tempo, lê Iê, 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 iê Cachaça é tempo, lê Iê, 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 iê Cachaça é tempo, lê Iê, 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 iê Cachaça é tempo, lê Cachaça é tempo, lê Iê, 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 iê Cachaça é tempo, lê Vai, vai, vai novinha Olha, chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai, quito no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica bate com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Olha, quica, quica, quica bate com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica vai com o bumbum no chão Olha, chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida a menina pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida a menina pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, 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 bate com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Olha, quica, quica, vai macho velho Olha aqui, Kika, 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 com a mão no paredão De Kika, 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 vatico no buru no chão Kika, 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 é o de São Paulo, é o de São Paulo, tão chegando Vai, que de que vai, clavinho da mídia de Tiaguá Bora, pire que cedeza, moral de chapada Açoita, véi, vai, vai, estoura aí, vai Bora, pire que cedeza, estoura aí, papai Paredão sabe o som do graça, vai, macho, véi Açoita, pera do piseiro, com um toque de pisadinha, viu Eu quero ver a galera balançar, sair do chão Galera massa, de caramba, galera de região, vai, 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 vai Vai, vai, pera do piseiro Que dica, que dica, que vai Bom, negócio bom Bora com o CD, Zé de gráfica, canta aí, macho, véi, hein E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, espaljando sedução Desceu da sua irmão pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, espaljando sedução Desceu da sua irmão pra curtir meu paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbu no paredão E ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Descendo, subindo, vem curtir E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução E seu daço vai em forma pra mentir meu paredão Olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução E seu daço vai em forma pra mentir meu paredão Ela bate o bumbum E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo Bora galera, meu parceiro Francisco Subeteria, pague menos Bora Lourival, Avenidas Barra Tamo junto Tá aí, macho velho Virou Lourival, Marais Vai, vai Paredão, Mentei Paredão Gregão Ubajara Galera boa Ação, papai Bora, bando e flá Bora, bando e flá Divulgações Caramba, bando e janeiro Alô, louco, produções Tamo chegando, hein Qual é que eu tenho a irmão A rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho a irmão, a rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e a minha irmã sou fã A minha rapariga A minha rapariga E a minha irmã sou fã A minha rapariga Rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Chama E ela é rapariga Vai, vai Ela é rapariga Ela é rapariga Chama Ela é rapariga Ou Ela é rapariga Bebê Você é pra cima das terras O ombro do piseiro Chega E você é o moral de chapadas Olha que eu tenho a irmã A rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Cadê o irmão, a rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e a minha irmã sou fã A minha rapariga A minha respeita e a minha irmã sopa A minha rapariga Rapariga Ela é rapariga Vai Ela é rapariga Ela é rapariga Vai Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Rapariga que não conhece É uma malvinha bem bonitinha Bem feitinha Desce bichinha Rebola Espera do piseio Milão de Valvorais O Renanê Para o Renanê Para tomar uma que hoje O dia tá lindo Eu tô solteiro Eu tô pegando Esse é meu lema Nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro Eu tô sorrindo Para tomar uma Que o dia tá lindo Ouvir da boa Essa que é a minha É top de linha Não tem coisa velha Ouvir da boa Essa de solteiro É o ano inteiro Toçando um porró Ouvir da boa Essa que é a minha É top de linha Não tem coisa velha Não tem coisa velha Ouvir da boa Essa de solteiro É o ano inteiro Toçando um porró E tá ligado Na joelha Eu sou alegria A semana inteira FDS E tá chegando No meu WhatsApp De mensagem Tá travando Deve ser as mina Me chamando Eu tô solteiro Eu tô pegando Esse é meu lema Nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro Eu tô sorrindo Para tomar uma Que o dia tá lindo Eu tô solteiro Eu tô pegando Esse é meu lema Nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro Eu tô sorrindo Para tomar uma Que o dia tá lindo Oh, vira boa, essa aqui é top de linha, não tem coisa melhor Oh, vira boa, essa de solteiro, é o ano inteiro, dançando porra Oh, vira boa, essa de solteiro, é o ano inteiro, dançando porra Oh, vira boa, essa aqui é a minha, é top de linha, não tem coisa melhor E tá ligado, tá zoeira, é só alegria, a semana inteira FDS, e tá chegando, no meu WhatsApp de mensagem tá travando Deve ser aspira, me chamando Eu tô solteiro, eu tô pegando, esse é o dilema, sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo, bora, tão na rua, que o dia tá lindo Eu tô solteiro, eu tô solteiro Esse é o dilema, eu tô sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo, bora, tão na rua, que o dia tá lindo Bora pra vaquejada, isso é a esfera do Piseiro, repertório novo, canta aí Pego a espora e o jibão, baixo rumo à fazenda, essa é a vida que eu amo ter O meu cavalo pra mim é tudo, coração acelera Quando chego na arena, a poeira vai subir Bora pra vaquejada, derruba a boiada, meu cavalo comigo É só boi na faixa, num galope dê, eu ando pela rua E se duvidar, eu mando ouro pra lua Bora pra vaquejada, derruba a boiada, meu cavalo comigo É só boi na faixa, num galope dê, eu ando pela rua E se duvidar, eu mando ouro pra lua Pego a espora e o jibão, bate rumo à fazenda, essa é a vida que eu amo ter O meu cavalo pra mim é tudo, coração acelera Quando chego na arena, a poeira vai subir Bora pra vaquejada, derruba a boiada, meu cavalo comigo É só boi na faixa, num galope dê, eu ando pela rua E se duvidar, eu mando ouro pra lua Bora pra vaquejada, derruba a boiada, meu cavalo comigo É só boi na faixa, num galope dê, eu ando pela rua E se duvidar, eu mando ouro pra lua Açoita, macho velho Bora, Gleice O querido, então pega É bom demais, seus pés do biseiro As novinhas vão sentar agora, viu? Tá querendo toque, então pega nos peitos É com esse olhinho, a novinha não aguenta Ela acerta, acerta Ela acerta, acerta Ela acerta, acerta Ela acerta, acerta, vai Açoita Olha o piseiro, tá chegando As novinhas se prepara O paredão no talo As novinhas se acabam Olha o piseiro, tá chegando As novinhas se prepara O paredão no talo As novinhas É com esse olhinho, a novinha não aguenta A novinha senta, senta, vai Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Vai, vai Açoita, fera do piseiro E não que vá mais Vai, bora macho velho Sabe por de carnaval Bora mariviana, açoita Bora mariviana, vai O camiseiro tá chegando e a novinha se prepara O paredão no talo, a novinha se acaba Olha o piseiro tá chegando e a novinha se prepara O paredão no talo e a novinha É com isso ali, a novinha não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta, vai Ela senta, senta Ela senta, senta Senta gostosa, vai, vai E a novinha se prepara Olha que o paredão no talo, a novinha se acaba O paredão E a novinha se prepara O paredão no talo e a novinha se acaba É com isso ali, a novinha não aguenta Ela senta, vai Ela senta, senta Ela senta, senta Vamos dançar, vamos dançar Ela senta, senta Ela senta Açoita, macho velho Bora Flavio da mídia e de Tianguá Vire que cedeza o maior de chapada Açoita, velho Mais uma vez E todas essas vidas E sempre que precisarem vou estar aqui Seja em uma noite rindo, uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar O nome dela é Joyce Fala Vivi Alô Gracinha Alô Gracielo Tô chegando Mas acontece que você Toda a minha vida Um presente de Deus Te vejo para mim Se tiver mais outras Além dessas vidas Eu quero que todas Você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas E sempre que precisarem Vou estar aqui Seja em uma noite rindo Uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Porque você não quero mais ficar Valeu, salve o som Graça Valeu, dedemotos Valeu Vocês pediram? Então pega Bota na pegada do piseiro Vai, 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 vai Eu vou cantar Eu vou cantar Mas eu não vou querer Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcado com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcado com a minha letra Todo dia eu viajo para o colégio Com a caneta azul e uma caneta amarela E o pé de minha caneta E eu peço por favor Quem encontrar me entrega Ela vai Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcado com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcado com a minha letra Alguém aí entrega a caneta Descione Opa A solta A solta Rol Moraes Já carregando o lazer Unifrio Para Cleitão Banchonete Brito Vai Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcado com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcado E aí E todo dia eu viajo para o colégio Com a caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta E eu peço por favor Quem encontrar me entrega Ela vai Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcado com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcado com a minha letra Galera do grupo Espera do Piseiro Essa está no nosso novo CD A solta Vai 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 Quero ver a bagacena Oh caneta maldita Chega Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Não está coladinho Porque eu dou bem animado Música 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 Música